Olá, meninas e meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu tô aqui hoje, na minha cabeça, querendo fazer algo assim, meio romântico. E para isso, já romântico rústico ainda. E para isso, eu já estou aqui com a juta, com papelão, coração feito de papelão e renda e sisal. Também vamos usar linha e fita. Eu recortei aqui, olha, a medida do tamanho que eu preciso, que eu queria. Isso daqui dá de ponta a ponta, dá 18 centímetros. É um ovalado, mas não é, porque eu deixei esse bico aqui, olha, tá vendo? Deixei um bico aqui. E hoje nós vamos trabalhar bastante com cola quente. Por assim, olha. E eu vou colar com cola quente também. E vamos usar também fita crepe. Pronto, colei aqui. Agora, aqui em volta, gente, eu peguei esse papelão aqui, olha, e enrolei assim, para ficar bem joia de usar, isso daqui, com os dois pedaços que eu vou usar. Aqui em volta, nós vamos pôr isso daqui, olha. Olha, esse daqui tem 6 centímetros, 7,5 de largura. Aí o comprimento vai depender daquilo que você for fazer aqui. E eu vou colar por todinha aqui, fita crepe, tá? E eu vou colar por todinha aqui. Olha, ficou assim. Passei a fita crepe aqui todinha. Confesso que eu gostei de trabalhar, é a primeira vez que eu trabalho com fita adesiva. Gostei bastante de trabalhar. Facilita bastante o nosso trabalho. Agora, eu vou pôr esse daqui aqui, olha. Mas antes, eu vou dar uma volta todinha aqui com a fita. Principalmente aqui, olha. Aqui em cima aqui, olha. Tá? É isso que eu queria fazer aqui. E nós trabalhando. Fica bem firme. Porque nós vamos pôr isso daqui aqui hoje, gente. Nós vamos usar uma moldura vazada. Bem aqui, ó. Vamos colar agora a nossa juta. 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 Meninas e meninos, colei toda a juta aqui. Colei também aqui no fundo, olha. Um papelão. A juta aqui dentro começou a desfiar. Confesso que ela dá um pouquinho de trabalho. Quando a gente não quer que ela desfie muito, é bom a gente passar uma termolina leitosa, assim, alguma coisa, pra ela não desfiar. Muito. Mas, ficou aqui pra dentro, tá tudo certo. Eu tô com esse fio aqui, olha. Nós vamos passar pra dar o acabamento aqui embaixo, ó. Eu vou começar pela parte de trás, porque aí não aparece muito, tá? Meninas e meninos, peço perdão pra vocês. Tô com um verdureiro aí na rua, vendendo a verdura dele. E ficou um pouco alto aí a voz dele. Então, peço perdão pra vocês, tá bom? Aí, ó. Colei aqui todinho. Agora, eu vou pôr a nossa renda. Enquanto minha cola esquenta um pouquinho, porque ela tá me dando um pouquinho de trabalho hoje pra fazer, pra colar. Eu tô franzindo aqui, ó. Outro pedacinho de renda. Que eu quero colocar em cima da... Nós vamos pôr em cima da moldura. Só dá uma franzidinha só, olha. Ó. Vai ficar aqui, ó. Tá? Você cola lá na ponta, daí você vem arrumando o franzidinho bem bonitinho. E cola a outra ponta aqui, daí você termina de colar o resto. Aí, você vem aqui, vê bem como é que ficou o seu franzido. Espalha bem franzidinho. Aí, você vem colando o resto. Agora, ela esquentou, viu, gente? Isso aqui, olha. Ficou assim, olha. Olha. Colei todinha a nossa renda. Em volta todinho. A emenda deixei aqui pra trás. Eu fiz aqui esses corações. É daquele mesmo jeito que nós fazemos este daqui, olha. Duplo. Só que aqui, eu colei uma renda bem no meio aqui, olha. Com cola branca. E aqui em volta, eu colei um pedaço de... Esse pedaço de sacola. E aqui, fiz um lacinho de sisal. E passei um pouquinho do sisal aqui embaixo, aqui, olha. Eu vou ter que trazer esse coraçãozinho pra gente fazer juntos aqui, né? Vou fazer no vídeo desses aí. Que eu vou pôr tudo aqui dentro. Que eu vou pôr tudo aqui dentro. Todos esses corações. É igualzinho esse daqui. Até esse daqui, nós vamos pôr aqui, mas sem a renda. Vou pôr ele aqui, olha. Nós vamos agora distribuir os nossos corações aqui dentro. E como que eu vou fazer isso? Como ele é muito leve, eu vou pôr um pouquinho de cola quente. Vou distribuir eles e vou colocando um pouquinho de cola quente em volta. Eu fiz assim. Fui colando e colocando um pouquinho de cola pra poder segurar mais. Vou pôr aqui agora um pouco de músculo. Só tem um pouquinho, só pra vocês verem como é que fica. Vocês podem colocar aqui também uma palhinha, se vocês tiverem. Dá certo também. E vamos colar esse daqui aqui. Sem nada. Sem a renda. E agora, nós vamos pôr aqui, olha. Vamos pôr cola quente todinha aqui e vamos colar aqui. Você pode pôr um pouquinho mais de cola bem aqui embaixo. Ficou assim a nossa moldura romântica, porém rústica. Mas eu gostei bastante de fazer, sinceramente amei fazer esse trabalho. E espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre peço pra todos vocês, para curtirem nossos vídeos, se inscreverem no nosso canal. Ativar lá o sininho. E curtir. Porque aquele joinha lá é muito importante pro canal, é muito importante. Porque só assim o YouTube sabe que vocês gostam dos nossos vídeos. Então, não se esqueçam. Um grande abraço pra todos vocês. E que Deus nos abençoe sempre. Tchau, tchau.